Falou sanfona, falou sanfoneiros do Brasil. Polimento, afinação, amplificação, restauração e reparos de acordeons. Sanfoneiros do Brasil, compra e venda de acordeons usados. Em Várzea Grande, telefone 3684-1119. www.sanfoneirosdobrasil.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza Tô aqui com o acordeão Latosca Terça de voz aí, oitavada Excelentes condições aí, ó Toda perolizada Muito bonita Certo, eu tenho aqui, ó Nos registros das teclas, o piccolo Clarinete, o boé, master, bandoneon Orgon e o basson Tá aí o símbolozinho dela aí Latosca, 100% de fabricação italiana 120 baixos Modelo sinfonete Sei que vocês estão vendo aí, ó Perfeitas condições Dois registros baixos 120 baixos Lateralzinha dela aí, galera, ó É uma gaita usada, tá, galera? Aí, ó, as correias são usadas Mas tá boa aí pra uso Estão vendo aí, ó Correias usadas Certo, aqui a parte traseira dela Marcaçãozinha aí Manda em Itali Aqui ela tem a Protetor de folha aqui, galera E é esse aqui Pregado assim desse lado O lado de dentro é que tá meio Cortadinho aqui, mas aí É, ele é pregado assim, né Tranquilo Bom, então aqui a parte traseira dela Certo Possui alguns defeitinhos Lógico aí, ó No caso aí, uns trincozinhos aí No celuloide Mas nada que esteja influenciando aí No funcionamento dela, tá, galera? Tá aí a outra lateralzinha dela A gaita tá perfeita, galera Mas é usada, né? Sempre vai ter Alguns detalhezinhos aí Em questão em relação, ó A parte externa aí, né? Tá bom, galera? Aqui é a parte interna dela Abaixo da tampa aí Uma gaita em terça de voz aí, ó Certo É a máquina de registro dela Funcionando 100% Custou, trocou Tá aí a tampa dela também Beleza? Bom, galera, aqui é a parte interna Gaitinha terça de voz e oitavada, ó Gaita tá em perfeitas condições aí Internamente As vozes aí, ó Perfeitas Afinada 100% aí, ó Castela da Baixaria Quinta de voz nos baixos Também em perfeitas condições 100% aí, ó Poli Pressão muito boa Polizinho tá firme aí Não tem remédio Não tem vazamento Não tem furo algum Aí, ó Parte da frente aí Lateral E a parte de trás A outra lateralzinha aí também Beleza, galera? Então aproveita Essa gaita tá 100% aí Não possui nenhum defeito aí Que comprometa o funcionamento dela Só questões externas mesmo Que às vezes um riscadinho Tem um trincadinho no Celuloidezinho ali Que foi Foi demonstrado aí Tranquilo, galera? Então é isso aí Para comprar, você já sabe É só acessar nosso site O sanfoneirosdobrasil.com.br Maiores informações É só entrar em contato conosco Beleza, galera? Valeu! Tchau!